A SAI, Secretaria de Apoio Internacional, também está presente na Profitex. Eu vou conversar com a Liliane, que é uma das responsáveis pelo estande. Liliane, o que vocês estão apresentando aqui nesse estande? Bom, o maior objetivo nosso é mostrar um pouco o que a Universidade oferece, em termos de mobilidade acadêmica. Falando em mobilidade acadêmica, nós estamos com um processo de troca, de nomenclatura. Passamos de intercâmbio para a mobilidade acadêmica. Então, nós se unimos com a Pró-Reitoria de Graduação e nós oferecemos a mobilidade acadêmica internacional e a Pró-Reitoria de Graduação a mobilidade nacional. O intercâmbio continua existindo, mas o intercâmbio cultural, não acadêmico. Então, agora nós temos a mobilidade acadêmica e o intercâmbio cultural. E aqui a SAI está mostrando isso para os alunos do segundo grau, mais para os nossos alunos que estão aqui participando nos seus estandes e para os professores das escolas, né? Mostrando o que tem em termos de mobilidade para o exterior e mobilidade nacional. E como você avalia o movimento nessa segunda Profitex? Está muito intenso. Ontem foi muito grande o movimento. Ontem eu perdi a voz conversando. É muita, muita gente. Muita. E hoje eu tenho observado que de manhã não teve tanto, mas agora já começou a aumentar o movimento. Então, a tendência é continuar vindo mais gente conhecer. E os visitantes estão demonstrando interesse? Quais têm sido as perguntas mais frequentes? De tudo um pouco. Como nós estamos representando a reitoria, então surge alguma dúvida, alguma informação, a gente está fornecendo. Mas os estudantes de segundo grau, os que estão bem mais adiantados, assim, bem mais maduros, eles vêm aqui, ó, eu quando entrar na UFSM, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para a Inglaterra. Mas quem tem mais nos procurado são os seus professores, porque eles querem dar informações aos alunos, eles querem estar preparados para as indagações deles, né? E também a movimentação dos nossos próprios alunos aqui, porque, ah, a SAI está ali, coisa boa, não vou precisar ir lá na reitoria. Daí querem saber sobre as oportunidades de mobilidade que tem. Eu estou aqui com a Ana Camila, que trabalha na SAI e é acadêmica de ciências sociais. Recentemente, ela realizou um intercâmbio para o Chile. Ana, conta para a gente um pouco da tua experiência e como a SAI promove esse intercâmbio. Então, eu posso dizer que a experiência do intercâmbio é algo fantástico. Todo mundo diz que sempre, uma vez que tu começa a fazer intercâmbio, tu não quer parar. Porque, além de tu ter contato com uma cultura diferente, tu tem o outro ambiente de uma outra universidade que, às vezes, é totalmente distinto do que tu estava acostumado. Sem falar na língua, que nada melhor do que estar imerso numa cultura diferente para tu te puxar e aproveitar bastante o que tu já conhece da língua, né? A SAI, nesse sentido, a gente promove vários intercâmbios acadêmicos. Nós temos convênios com mais de 190 universidades em diferentes países. Então, o pessoal que está interessado em fazer intercâmbio tem que vir conversar com a gente. Muita gente nem sabe que existe essa possibilidade, durante o curso de graduação, de fazer um semestre fora. E é muito legal que as disciplinas são aproveitadas. Então, não é considerado um atraso na graduação. Nesse sentido, é muito legal. E o que é preciso para realizar o intercâmbio? Quais são os requisitos? Então, primeira coisa, tem que estar, no mínimo, já ter cursado ou estar no terceiro semestre. Porque, a partir do terceiro semestre, que tu conhece mais o teu curso, vai poder aproveitar mais essa experiência. Outra coisa é o conhecimento na língua. Não adianta ter para um lugar sem falar nada. Já é necessário ter um conhecimento básico. Algumas universidades exigem testes de proficiência na língua, como o TOEFL, IELTS, ou DALF, DEF, todos esses cursos, todos esses testes. Então, tem que dar uma olhada nesse sentido, se tem exigência na língua na universidade de destino. Tá bom, muito obrigada. De nada. Bacana oportunidade. Quem quiser vir conferir e se informar sobre a SAI, pode vir até a Profitex ou lá na Reitoria se informar também. Grace Marim para a TV Campus, na cobertura da segunda Profitex. Obrigada. 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 Obrigada.